Olá pessoal do canal Hashtag Show Minho, bem-vindos novamente ao nosso canal para mais uma matéria, um vídeo bombástico sobre o caso da Lucilene. É isso mesmo, depois de muito tempo passando-se aí, na verdade, oito meses do sumiço da empresária Lucilene Maria Ferrari, finalmente, até que enfim, se houve uma boa notícia. Isso mesmo, a família de tanto insistir, de tanto lutar, conseguiu aí uma ordem judicial para quebrar o piso lá do hotel. O piso também é do prédio vizinho, onde habitava lá um jardim e, um certo tempo, houve uma reforma, onde mexeram aquele montão de terra. Vocês estão lembrados de um vídeo, de uma reportagem? Tinha um monte de terra que foi mexido, que estava lá na região do hotel e também da casa vizinha do prédiozinho, onde a mãe da Lucilene morava ou ainda mora. Não temos a informação concreta sobre a localidade da moradia de Dona Luísa, mas é isso aí. Foi, isso mesmo, ordenado a quebra do piso. E, finalmente, nós iremos descobrir o que está atrás do hotel e também o que está no prédio vizinho ao hotel onde a Dona Luísa morava ou mora, tá certo? Então, Dona Luísa, quando chegou nesse prédio, montou lá um jardim e esse jardim foi retirado. Fizeram uma reforma e mexeram na terra para colocar cerâmica, colocaram um novo piso e esse piso vai ser quebrado. E, segundo as informações que obtivemos, é que nessa região ali onde foi trocado o piso, também há uma fossa. Isso mesmo, tem uma fossa e tudo indica, muitas pessoas estão dizendo, que a Lucilene poderá estar lá, poderá ser localizada lá, nesta fossa. Muitos dizem que ela está lá enterrada atrás do hotel, onde foi trocado também o piso do prédio vizinho. Então, gente, vim aqui correndo trazer essa novidade que só o canal Show News traz para vocês. Finalmente vão quebrar o piso. O que terá realmente embaixo deste piso? Será que há possibilidade de encontrar a Lucilene debaixo deste piso ou nesta fossa? Então, fica aqui este dilema, esta pergunta. E acreditamos aí que, muito em breve, este caso terá o seu desfecho aí solucionado. Haverá uma resposta e irão encontrar a Lucilene de uma vez por todas para dar esse alento à família que está sofrendo muito. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou das informações, deixe o seu like, tá certo? Deixe o seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações. Qualquer outra informação sobre este caso, voltaremos aqui com urgência para trazer as informações do jeito que ela é para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.